O ministro Paulo Guedes afirmou que o governo federal já disponibilizou mais de 750 bilhões de reais para medidas de combate aos efeitos do novo coronavírus na economia brasileira. De acordo com o ministro da economia, já foram liberados mais de 750 bilhões de reais para medidas de reforço do sistema de saúde e para assegurar empregos diante do avanço do novo coronavírus. Segundo Guedes, o chamado orçamento de guerra já chegou a 2,6% do PIB. Estão nesta conta recursos para pagar o auxílio de 600 reais para os trabalhadores informais, antecipar o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas, a inclusão de 1 milhão e 200 mil beneficiários do Bolsa Família, recursos para estados e municípios, crédito para capital de giro para as empresas e financiamento da folha salarial para pequenas e médias empresas e compensação salarial. A instrução do presidente foi clara, não vai ficar nenhum brasileiro para trás, não vamos deixar nenhum brasileiro para trás. Todos os recursos necessários para a defesa da saúde do povo brasileiro e dos empregos dos brasileiros serão mobilizados. O ministro Paulo Guedes explicou ainda que o decreto de estado de calamidade pública ajuda a descentralizar os recursos para estados e municípios. Ele também destacou que o governo conta com o apoio do Judiciário e do Congresso Nacional para que o dinheiro chegue mais rápido a quem precisa. Estamos gastando bem mais do que qualquer país da América Latina, estamos muito à frente de qualquer país da América Latina. do ponto de vista de apoio que estamos dando com essa renda básica de 600 reais que nós estamos dando, comparado à nossa renda per capita, é igual à ajuda que os americanos estão dando?